O Cruzeiro teve sorte no começo e agora já era. Agora vai desandar o ano do Cruzeiro e o Galo. Se Deus quiser vai brigar pelo título e vai dar tudo certo. E o recado que você mandaria para o América, que está lá embaixo tentando se recuperar na tabela? O América começou o ano meio mal, mas eu acredito que ele tem um time bom aí para poder brigar pelo meio da tabela, pelo menos. Está com certa torcida para o América então? O América não tem nada contra não, mas também não tem a favor não. É com meio a meio ali. Pelo menos não deseja o mal, né, Arthur? Pelo menos não está desejando o mal, não está torcendo para o coelhão, mas pelo menos não está secando. Então está razoável. Valeu o recado do amigo aí. Como bom atleticano, ele fala de um momento do Cruzeiro, mas não consegue falar de uma grande glória do Atlético, né? Não consegue falar. Ele fala que você vai falar de glória, você fala que naquela época que o Atlético não sei o que e tal e tudo mais, enquanto tem o Cruzeiro na parada. Ah não, velho, aí complica um bocadinho e tal. Então, ou seja, ele fala do momento do Cruzeiro, mas não consegue se comparar a uma glória do Atlético. Qual glória que você quer? Aqui a gente ganhou uma final de título nacional em cima do Cruzeiro? E onde é que você estava? Nos três brasileiros que eu ganhei em 2003, 2003 e 2004? No tete-a-tete em final? Mas é um tete-a-tete. Não é um tete-a-tete? O tete-a-tete é matemática. Não, é um tete-a-tete. É um tete-a-tete. Você faz uma análise durante um ano para você aprovar ou não. Eu estou citando um em cima de você. Você pediu para citar um. Mas eu estou citando três, cara. Você está fazendo uma leitura de um lado. Gente, 2003, você não estava na competição? 2003, você não estava na competição? Estava. Estou falando de um tete-a-tete aqui. Então, você perdeu o torneio para o Cruzeiro. 13 e 14. O pessoal de casa entendeu. Você estava na competição. O pessoal de casa entendeu. Quando eu estava ali na final nacional, tremeu. Três títulos nacionais contra um do Atlético. Três a um para o Cruzeiro. É isso aí, velho. Se você estava na competição, você disputou. Quando encontrou cara a cara ali, tremeu. O pessoal de casa entendeu. Então, meu amigo, você rebolou. Porque três, três e quatorze. Tremeu. Me ajuda aí, velho. Três, três e quatorze. Entendeu? Bem, Bel. Estou falando de negócio de mesmo. Machuca, Bel. 2014 machuca o coração. Eu falo de três, três e quatorze. Você olha para a minha sala de sinal e fala assim, ó. Como eu queria. Mas o meu Atlético não vai. Aí bota a culpa em Wright, em não sei quem e tudo mais. Porque ela está com muito... Olha só a diferença, a serenidade. Eu só falei em 2014. Olha a serenidade que eu estou. Olha o descontrole que causa. Serenidade. Olha só. Olha o mesmo assunto. Três, três e quatorze. Três, três e quatorze. Sentiu. Três, três e quatorze. Sentiu. Três, três e quatorze. Eu quero ver. Três, três e quatorze.